Anjo e exigem, todos os anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, a grandeza do povo, uma salva de palmas. Peço que se sentem-nos à mão, que tenham-nos uma andrenzinha para cada um de vocês que estão sentados. É só um pequeno menininho em nome da direcção.